Hey guys, it's up! Aqui é o Renato, uma cena da English Experience, e mais uma vez eu trago aí um conteúdo que normalmente gera dúvida, gera confusão na cabeça dos alunos, que é quando usar o will e quando usar o going to, que é pra frases no futuro, né? Como construir essas frases no futuro, por que que eu uso às vezes o will, por que que às vezes eu uso o going to, e como que eu uso isso, como é que eu construo isso numa frase. Então se você tem essa dúvida, acompanha esse vídeo aí até o final, pra realmente você acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Mas antes, né, eu preciso te pedir, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal e já deixa o seu joinha aqui no vídeo. Vamos lá, vocês provavelmente já ouviram falar que o will a gente utiliza aí pra frases no futuro, que ele é um só, ou seja, ele não sofre nenhum tipo de conjugação, e que o verbo que vem depois dele também não sofre nenhum tipo de conjugação, fica na sua forma básica. E o going to seria mais ou menos isso também, mas afinal, quando que você usa um, quando que você usa outro, quando a frase é interrogativa, como é que fica, quando a frase é negativa, como é que fica. Mas pode ficar tranquilo aqui que nessa aula, você viu que ela é um pouquinho mais longa aqui, você pode ver na barra de tempo, é porque é uma aula completa, realmente, em que eu vou explicar tudo isso pra vocês, frases afirmativas, interrogativas, negativas, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, e você ainda vai contar com exercícios interativos. O que que são esses exercícios interativos, Renato? São exercícios em que você vai poder dar pausa, vai ter um exercício na tela, na sua tela que você tá me assistindo aí, você vai dar pausa, e aí você vai poder pensar, vai poder responder no seu caderno, onde você quiser responder, e aí depois eu vou dar a resposta, e eu vou explicar também por que que foi utilizado aquela estrutura, ou aquele verbo, enfim, eu vou conseguir aí esmiuçar pra vocês os detalhes do inglês. Lógico que é muito importante que você realmente faça, porque eu vejo muito aluno fazendo overdose de informação, né, assiste um monte de vídeo, esperando aí que, magicamente, o conteúdo faça um download aí do inglês na sua cabeça, e você fique fluente. Não é assim, gente, tem que praticar, né, se tá assistindo esse vídeo, vai ter um momento do exercício, dá pausa, escreve, anota, que assim você vai garantir que você vai aprender de verdade, não vai ficar só vendo vídeos aleatórios, e que não vai te levar à fluência, né, você precisa colocar a mão na massa mesmo, praticar, exercitar aí o seu inglês, pra você poder fixar o conteúdo melhor. Então, eu espero que você goste desse vídeo, essa tela aqui vai mudar, eu vou ficar pequenininho aqui no canto, aí você vai ter acesso a alguns slides, vai ter acesso a um quadro digital aí, que eu vou poder escrever algumas coisas, trazer mais alguns exemplos e tirar mais as suas dúvidas. Depois que você assistir toda essa aula, se você ficou com dúvida em alguma coisa, coloca aqui nos comentários, que eu vou tirar a sua dúvida também. Beleza? Então é isso, vamos aí pra próxima tela, pra você poder sanar as suas dúvidas em relação ao will e going to. Então vamos lá, essa estrutura é bem simples, mas eu recomendo que você entenda, que você conheça a estrutura relacionada ao verbo subir, né, como que você faz frases afirmativas, interrogativas e negativas com o verbo subir. Caso você não saiba como fazer isso, você caiu aqui sem paraquedas, sem nada, me viu em algum lugar, deixa eu ver essa aula aqui. Eu recomendo então que você procure aqui na playlist, que você procure em algum lugar aqui nessa tela, onde que está a aula falando sobre verbo subir, é a primeira aula, tá? Então ela vai te dar uma base, por isso que eu falo assim, por que que eu comecei o curso de gramática essencial, né, com o verbo subir? Porque ela é a base, você vai chegar lá no avançado e você ainda vai usar essa estrutura de verbo subir, seja no passado, seja futuro contínuo, enfim. Então é preciso você entender e conhecer, porque é ali que você vai desenvolver todo o seu inglês. Então, se você não sabe como fazer afirmação, interrogação e negação com o verbo subir, eu recomendo que antes de assistir essa aula, você faça isso, beleza? Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo, porque primeiro a gente vai estudar o be going to com frases afirmativas e negativas, tá bom? Depois eu vou falar como que a gente, eu vou te ensinar como que a gente utiliza essa estrutura com interrogações. Então ó, I'm not going to go on vacation, I'm going to help at a music festival. O que que você tem que observar? Esse I'm going, ó, vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó, I'm going to help. Como que a gente traduz isso? Qual que é a ideia disso em português? Eu vou ajudar. Se você fizer uma tradução ao pé da letra, fica eu estou indo ajudar. A gente não fala isso dessa forma em inglês. Então quando você faz uma tradução, você pega a ideia. A ideia é o quê? Eu vou ajudar, tá bom? Se eu fosse falar, você, you're going to travel, você vai viajar. Eu não vou falar, você está indo viajar. Às vezes a gente até fala isso em português, né? Mas quando você quer dar uma ideia de futuro, né? Você vai viajar. É basicamente essa forma que a gente traduz. Então lembre-se disso, porque isso é importante para você poder entender toda essa estrutura. Então deixa eu abrir toda a tabela aqui, que eu vou explicar tudo de uma vez para você. Bem, como que então a gente constrói uma frase falando disso? Ah, ela vai viajar, nós vamos viajar, vocês vão viajar. Você primeiro tem que entender como que isso é construído. Eu tenho a pessoa, eu tenho... Deixa eu diminuir o zoom aqui para você conseguir ver melhor. Pera aí. Eu tenho a pessoa, que essa pessoa pode ser eu, você, ele, que no caso é a, you, you, they, ok? Depois eu tenho o verbo subir, gente. E esse verbo subir, ele vai conjugado, né? Então a gente sabe que o verbo subir, ele tem as suas conjugações, que é o am, o is e o are. Daqui a pouco eu te relembro isso daí também. E aí depois que eu tenho o verbo subir, eu vou usar essa estrutura aqui, ó. Going to. E esse going to, ele vai ser o mesmo independente da frase, se é afirmativa, interrogativa ou negativa, tá? Ele é o mesmo para todas as frases e para todas as pessoas. Depois disso, eu tenho o verbo principal. É o verbo que dá o sentido na frase. Eu vou, você vai o quê? Eu vou viajar, eu vou cozinhar, eu vou estudar. Então esse cozinhar, trabalhar, viajar, é o que a gente chama de verbo principal. E aí esse verbo principal, ele vai na sua forma básica. O que é a forma básica de um verbo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo to work. O verbo to work aqui, ele está no infinitivo. Quando eu falo que ele está na forma básica, é só ele. Ele não está conjugado, ele não está acompanhado do S, ele não está no passado, não está nada. É só ele. Ele purinho sem o to, ok? Então ele fica na sua forma básica. Então essa estrutura aqui é a base para você montar esse tipo de frase no futuro. Pessoa mais verbo to be, de acordo com a pessoa. Então se eu estou falando eu, como que fica o verbo to be com eu? Am, I am. Se eu estou falando você, como que fica o verbo to be? You are. Se eu estou falando ela, como é que fica o verbo to be? As, ok? Então é pessoa mais verbo to be concordando com essa pessoa. Depois eu tenho o going to, que ele vai o mesmo para todas as pessoas, independente do tipo de frase, afirmação, interrogação ou negação. Beleza? E aí eu tenho o verbo principal na frase, que aí pode ser qualquer um. I am going to work. Eu vou trabalhar. Você vai dançar. You are going to dance. Ela vai cozinhar. She is going to cook. Ok? Então essa é a estrutura das frases afirmativas. Olha aqui, acompanha o mouse. Affirmative. I am going to play. You are going to play. Beleza? Quando eu estou fazendo uma frase na negação, o que eu tenho que fazer? É só acrescentar o not. E aí onde que vai o not? O not vai depois do verbo to be. I am not going to work. Deixa eu colocar aqui vermelho para você perceber bem. Então quando eu estou fazendo uma frase afirmativa, eu vou usar, desculpa, uma frase negativa. Eu vou utilizar a mesma estrutura da frase afirmativa. Só vou acrescentar o not depois do verbo to be. I am not going to work. You are not going to dance. She is not going to cook. Ok? E aí eu tenho que chamar a sua atenção para duas coisas. A primeira delas, que é muito mais comum você falar contraído isso. Então olha aqui na afirmativa, acompanha o mouse. Ao invés de eu falar I am going to play, eu falo como? Contraído. I am. Ao invés de eu falar you are, eu falo your. Ao invés de eu falar he is, she is, it is, eu vou contrair isso. His, she is, it. A mesma coisa we, you and they. We are, you are, they are. Ok? E aí a mesma coisa acontece na forma negativa. Eu não preciso falar I am not going to play. Eu posso falar I'm not. Só que quando eu chego nas outras pessoas, no you, he, she, we, a contração vai acontecer entre o verbo to be, o verbo to be, mais not. É aí que vai ficar a contração. Não vai ficar entre o sujeito, a pessoa e o verbo to be. Não, agora a contração fica entre o verbo to be e o not. Olha, acompanha o mouse. You aren't going to play. He, she, it isn't going to play. We, you, they aren't going to play. Então, nada mais é do que o is not, ele vira isn't. E o are not vira o aren't. É isso que vai acontecer nas frases negativas. É bem simples essa estrutura. Basicamente, você está usando a estrutura de frases com o verbo to be. Só que agora você está acrescentando o going to, que vai ser o mesmo para todo mundo. E depois, o verbo principal da frase. Bem tranquilo isso daqui. E aí você vai estar falando no futuro de coisas que você vai fazer, que as pessoas vão fazer. Então, ó, complete a regra. We use be going to to talk about intentions. Quando você tem uma intenção, quando você pretende fazer alguma coisa, aquilo, ela tem uma certa... Existe uma certa certeza, se é que eu posso falar assim, de que aquilo vai acontecer, tá? Então, meio que é uma... É algo que vai acontecer no futuro, mas que você tem uma certa certeza em relação a isso. Ó, watch out. We use... Sorry. We usually use the short form of be with be going to talk. É o que eu acabei de falar. Então, você vai falar contra ele. Então, ao invés de eu falar he is going to study English, he is going to study English. Beleza? Bora praticar um pouquinho, então? Esse é aquele momento que você precisa dar pausa na aula, buscar responder essas perguntas que estão aí, para você poder ativar o conhecimento, você realmente resgatar a informação, queimar alguns neurônios aí, para você poder fixar isso de uma forma muito melhor. Então, o que você precisa fazer aqui? Você vai completar as frases usando a forma... Short affirmative é aquela forma curta, né? A forma contraída ou negativa do be going to. Então, quando tem o checkzinho aí, ó, é afirmativo. Quando tem o xzinho, é negativo. Então, ele já está aqui no final da frase falando se são frases afirmativas ou negativas. E aí, você vai completar com essa estrutura going to, né? Be going to. E aí, lembra que você tem que conjugar o verbo be conforme a pessoa, ok? Então, dê pausa agora e busque responder isso daí. Então, acreditando que você deu pausa e buscou fazer as atividades, bora responder isso daqui, ó. O número 1. A gente sabe que é uma frase afirmativa, ok? Então, Raquel, alguma coisa, go on vacation to San Francisco. Então, Raquel, ela é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she. Então, eu sei que como que fica o be going to com she is. She is. E o going to, você não precisa queimar neurônios. Porque vai ser sempre going to. O seu único trabalho aqui é você observar a pessoa e ver como que fica essa pessoa com o verbo to be. Aliás, como que fica o verbo to be com essa pessoa. Ó, number 2. We. Eu sei que é uma frase negativa. Como que fica o verbo to be com we? É o are. Mas não é uma frase negativa? Então, é aren't. Bora ver como é que é? Ah, o 1 que eu não tinha dado a resposta é Raquel's going to. Porque ele está pedindo a forma contraída. Então, ao invés de eu falar Raquel is going to, eu contraio Raquel com o verbo to be is. Então, fica Raquel's going to. O número 2. Como é que fica isso? We aren't going to. No caso aqui, a contração, a forma contraída fica com o verbo to be e o not, ok? Número 3. Maria, alguma coisa. A frase é negativa. Então, Maria é equivalente a qual pessoa? Equivalente a ela. Então, eu sei que o verbo que vai com she é o is. Mas a frase é negativa. Então, como é que fica isso? She isn't going to. Número 4. They. E aí, como que fica o verbo to be com they, sendo que a frase é afirmativa? They are. Aí, eu vou falar contraído. They're going to have lunch now. Eles vão almoçar agora. Número 5. I, eu. E aí, a frase é negativa. Como é que fica o verbo to be com eu na negação? I'm not going to. Lembre-se que a única exceção de contrair as frases negativas entre o verbo to be e o not é na primeira pessoa. Na primeira pessoa, você não tem como contrair o am not. Então, a contração vai ficar com o sujeito. I am. I'm not going to study Chinese next year. It's too hard. Então, eu não vou estudar chinês no próximo ano. É muito difícil. Número 6. É uma frase afirmativa e está usando we. Como é que fica o verbo to be com we? Bora ver? We are. We are going to stay with our cousin in New York. Nós vamos ficar com os nossos, com o nosso primo em Nova York. Alright? Número 7. Vanessa e a frase afirmativa. Vanessa é equivalente a qual pessoa? É ela. Como é que fica o verbo to be para ela na afirmação? Vanessa's going. Por quê? Ele quer, como é uma frase afirmativa, o verbo to be vai ser contraído com o sujeito. No caso, Vanessa. Então, fica Vanessa's going to compete. Ok? Agora, vamos dar uma analisada aqui. Como que fica essa estrutura? Deixa eu apagar aqui. Na interrogação. Você vai ver que não tem muito segredo. Deixa eu abrir tudo. Que aí eu mostro para vocês. Aqui, ó. Primeiro, essa parte, ó. O exemplo que eu trouxe. Are you going to go to college? No, I'm not. Então, primeiro vamos comparar com a afirmação, ó. É, you are going to go to college. Você vai para a faculdade. Se eu quero fazer uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Se eu quero fazer uma pergunta, com essa estrutura aqui, be going to, que é uma estrutura relacionada a futuro, basta você pegar o verbo to be. Onde que está o verbo to be aqui? É o are. Basta eu pegar ele e colocar ele no início da frase, antes do sujeito. Quem que é o sujeito? É o you. É o you. Então, eu tenho que colocar antes do you. Então, fica are you. E aí, eu repito todo o resto da frase. Are you going... Opa, deixa eu só dar espaço aqui, né? Porque não fica coladinho. Are you going to go to college? Você vai para a faculdade? Então, basicamente, o que você faz é inverter a posição do verbo to be com o sujeito, né? Você troca a posição deles e o resto da frase continua igual. E aí, isso vai se repetir com todas as pessoas, ó. Am I? Am I going to play? Is he, is she, is it going to play? Are we, are you, are they going to play? Tá vendo? É a mesma coisa. Essa regra se aplica para todas as pessoas. Então, quando alguém te faz essa pergunta, você que está me assistindo, Are you going to watch TV tonight? Você vai assistir televisão hoje à noite? E aí, você vai responder. Você não precisa falar completinho. Yes, I am going to watch TV tonight. Você vai responder isso de forma curta. Como que você responde isso? Olha aqui, ó. Yes, I am, se estiver perguntando para você. Se estiver perguntando sobre alguém, sobre ele, sobre ela. Yes, he, is, she, is, it, is. Ou se estiver falando sobre nós, você e outras pessoas. Yes, we are, they are, se for sobre eles ou elas. Ok? E aí, se for negação, é a mesma estrutura. Só que aí você acrescenta o not. No, I am not. Ou I'm not. Lembra sempre de contrair, porque fica mais americanizado, fica mais bonito. Fica como um nativo realmente fala. O brasileiro tem um costume muito de falar palavra por palavra. E americanos, aliás, não só americanos, mas os nativos mesmo, eles juntam as palavras. Tá bom? Essa é uma dica que eu te dou. Então, no, he, she, it, isn't. Se for vocês, nós ou eles. You aren't, we aren't, they aren't. Então, essa é o que a gente chama de short answers. Então, respostas curtas. Você não precisa falar, yes, I'm going to travel next year. Você não precisa. Yes, I am. Ok? É bem simples. Vamos ver aqui, watch out in questions with B going to, the subject goes after B. É o que eu acabei de falar, né? Você troca o sujeito pelo verbo subir e aí o resto da frase continua a mesma coisa. Então, bora praticar mais um pouquinho aqui, olha. Aqui eu tenho uma lista de frases. E o que você tem que fazer é completar com as perguntas de forma correta e já dar as respostas. Então, aqui eu tenho o exemplo, ó. Is, deixa eu aparecer o mouse. Is Lisa going to be a fashion designer? Yes, she is. Então, observa que o verbo está entre parênteses, ó. Be, it, go, play. O que você precisa observar? Quem é o sujeito da frase? O sujeito está aqui, ó. You, they, we, Joe, David, you and Ben, Kyle and Kathy. E aí, antes disso daqui, vem quem? Vem o verbo subir. E aí, você precisa saber qual é o verbo subir. Como fica o verbo subir com essa pessoa? Como que fica o verbo subir com you, com they, com we, com Joe? E aí, você coloca aqui. Depois é só você repetir o going to, porque ele continua igual para todas as pessoas. E você, olha só como que é fácil, gente. E aí, depois você também só precisa repetir esses verbos, porque aqui ele já está na forma básica. Você não precisa fazer nada com esse verbo. Você não conjuga esse verbo. Ele fica na sua forma básica. E aí, depois, você vai responder no ou yes. E aí, você vai colocar a pessoa que está aqui. E aí, você vai colocar o verbo subir na afirmação ou na negação. Ok? Então, dê pause agora. Coloque sua cuca para trabalhar aí. Força sua mente. E só volta da play depois, que aí eu vou fazer a correção junto com você. Alright? Então, vamos lá. Acreditando, né? Estou confiando em você que você deu pausa, forçou sua mente a trabalhar, porque é assim que a gente aprende. Não adianta só ficar assistindo um monte de vídeo. Tem que colocar a mente para trabalhar. Estou acreditando que você fez isso. Vou corrigir com você. Vamos lá. Então, número um. Número um, eu sei que é you. Como é que fica o verbo subir com you? É o are. Então, are you. Depois é só repetir. Going to eat that pizza. Você vai comer aquela pizza? E aí, se a pessoa está perguntando para você, você vai responder como? Não. Eu não vou. Então, como é que fica isso? No, I'm not. Não, eu não vou. Ok? Número dois. They. They. Como que fica o verbo subir com they? É o are. Então, are they. Depois é só repetir. Going to, que vai igual para todo mundo. E o verbo go. Então, are they going to go to the zoo tomorrow? Eles vão ao zoológico amanhã? Yes. Sim. Qual é o sujeito da frase? Eles. Yes. They are. Percebe? Não tem segredo. É só você analisar a frase. Perceber quem é o sujeito. Como que fica o verbo com o sujeito. O que que acontece nessa estrutura que going to se repete com todo mundo. O verbo que depois vai... O verbo que vai depois do going to também fica na sua forma básica. Se você consegue perceber isso, consegue memorizar, acabou. Você aprende. Você não vai ter mais dor de cabeça nunca mais com gramática. Vamos lá. Número três. We. Como é que fica o verbo subir com we? Are. Então, are we... Estrutura básica. Going to. O verbo play fica na forma básica. Então, are we going to play baseball? Yes. Então, nós vamos jogar baseball? Yes. We are. Ou, dependendo de quem ele está apontando, sim. Vocês vão, ou nós vamos, se estiver incluindo a pessoa com quem você está falando. Por isso que está we ou you. Depende um pouco da ideia que está sendo transmitida. Às vezes, só a frase, ela não dá ideia. Então, o contexto, a pessoa apontando, é que você vai saber a quem que ela está se referindo de fato. Número quatro. Joe. Joe é equivalente a qual pessoa? É o nome de uma pessoa. Equivalente a he ou she. Perfeito? Então, como é que fica he ou she com o verbo subir? Is. Então, is Joe... Estrutura básica. Going to. Arisha. Arisha. For the choir. Então, fica... Joe vai para as audições do coral. Mais ou menos essa tradução, né? Yes. Yes. She is. Então, ela vai. Não precisa falar. Yes. She is going to. Arisha for the choir. Então, yes. She is. Depois, David. David é equivalente com a pessoa. He. Ok? Então, como que fica o verbo subir com he? Is. Então, is David going to visit? Repete a estrutura. Não. Ele não vai. No, he isn't. Está negando? Seis. You and Ben. You and Ben. É equivalente a qual pessoa? Vocês, né? Se eu estou falando e estou apontando para você. You and Ben. Então, é vocês. Como é que fica o verbo subir com você? Com vocês? Desculpa. Are. Então, are you and Ben going to go to the gym today? Você e o Ben e o Ben vão para a academia hoje? Não. Nós não vamos, né? A pessoa já está negando. No, we aren't. Como eu estou falando, você que vai me responder. Quando você responde, muda o sujeito. Aí, se torna o we. Por isso que não está you. Tem que ficar atento a esse tipo de coisinha também. E por último, Kyle and Kath. Kyle and Kath é o quê? É eles. Como é que fica o verbo subir com eles? Are. Então, are Kyle and Kath going to get married? Kyle and Kath vão se casar? Sim, eles vão. Yes, they are. Talvez, gente, não tenha muito segredo. Você tem que ter atenção, se concentrar e analisar a frase para você saber exatamente o que vai com cada um. Aí, aqui eu só trouxe mais uma observação sobre o be going to, porque lá atrás eu falei que o be going to é usado para você falar de intenção, coisas que você quer fazer, que você vai fazer e que meio que já está a caminho de se realizar. Só que o be going to também é usado para prediction, que é quando você supõe que aquilo vai acontecer, né? Aí você olha para alguma coisa, hum, isso vai dar... Entende? Aí você já está vendo que aquilo não vai funcionar. Então, é uma prediction. We use be going to for a prediction based on present evidence. Então, baseado em uma evidência presente. Você olha para aquilo e fala, opa, peraí, cuidado que isso vai dar ruim, hein? Então, ó, he loves extreme sports. He's going to be a stuntman. Então, o que é stuntman? É dublê, né? Então, ele ama esportes radicais. Ele vai ser um dublê. Então, ele já está vendo aqui, pô, ele gosta tanto daquilo que muito provavelmente ele vai ser um dublê, entende? Bora dar uma olhada aqui no Watch Out. We use be going to when there is something in the present which tells us about the future. Então, você usa o be going to também quando você vê alguma coisa e aquilo te conta algo sobre o futuro, né? Você já vislumbra ali alguma coisa acontecendo a partir daquilo, né? Por isso que a gente falou do prediction. Ó, um exemplo. Watch out! The cat is going to steal the fish. Então, o gato vai roubar o peixe. Alright? Então, você está vendo que a coisa ali vai acontecer. Eu vou explicar para você como que utiliza o eu na forma afirmativa e negativa. Aí, a gente já começa aqui com um negócio meio louco, né? All design sustainable buildings. I won't live in a big city. Beleza. Então, vamos primeiro esclarecer alguma coisa. O eu, então, ele é um verbo que a gente chama de verbo modal. Ele é um verbo que quando você coloca ele na frase, ele não tem sentido nenhum. Não tem como eu traduzir o eu. O eu significa isso. Ele não significa nada. Mas, ele tem uma função muito importante porque ele muda a forma do verbo quando a gente traduz para o português. Então, olha aqui, ó. Aqui, deixa eu usar um mais fácil. I will work. Ok? Eu vou trabalhar ou você pode traduzir como eu trabalharei. Eu gosto mais de traduzir como eu trabalharei. Eu vou explicar daqui a pouquinho porquê isso para você. Então, observe aqui que o verbo é o verbo to work que significa trabalhar. Ok? O verbo significa trabalhar. Mas, como eu coloquei o danadinho do eu aqui entre a pessoa, entre o sujeito e o verbo, Esse verbo, work, ele não vai ser como seria em português, né? I, como seria no presente, desculpa. I work, eu trabalho. Não, ele vai se transformar em I will work, eu trabalharei. Ou eu vou trabalhar. Você escolhe como que faz mais sentido para você. Então, note que esse will, o que ele fez? No inglês, não mudou nada. Você só colocou ele lá, já deu uma ideia de que é futuro. Mas, em português, quando você vai traduzir, ele ganha o quê? Essa terminação que a gente fala que é a terminação de futuro. Eu trabalharei, eu comerei, você dançará, eles viajarão. Então, essas terminações, am, ei, a, é o que quando você faz a tradução que se transforma no português, esse will. Então, se você me perguntar o que o will significa, ele não tem tradução, Mas ele tem uma função de alterar o verbo e colocar a frase no futuro. E é quando você traduz para o português, é que o verbo passa a ganhar essa terminação de futuro, que é no nosso caso. Mas, no inglês, basicamente, não acontece nada. O que é importante você observar? Ó, vou abrir aqui a tabelinha para você, ó. O will, ele vai com todas as pessoas. Eu não tenho uma variação do will. O will é o mesmo para todo mundo, ó. I will. You will. He will. Eu não vou colocar todas as pessoas aqui, não. Só para você ver, ó. They will. Ele é o mesmo para todas as pessoas. Por isso que eu falo que em inglês é muito simples. E depois do eu, o verbo que o segue, pode ser qualquer verbo. Eu dançarei, eu viajarei, eu trabalharei, eu cantarei. Pode ser qualquer verbo. Esse verbo que vem depois do eu, ele fica na forma básica. Por exemplo, o verbo to cook, que é cozinhar. Quando eu falo to cook, ele está na sua forma infinitiva. Que no português é esse ar, er, ir. Cozinhar, beber, dançar, falar, ok? Só que quando eu falo que ele está na forma básica, é porque ele não tem esse to. Ele é só a palavrinha mesmo. Cook, travel, dance, play, ok? É só isso. Então, o verbo, ele fica na sua forma básica. I will cook, you will travel, he will dance, they will play. Percebe? Então, o verbo ficou na forma básica. E aí, eu precisei chamar a sua atenção, porque é uma coisa que é muito usada. É a short form. Porque ao invés de eu falar you will, they will, she will, eu falo como? Eu falo com a forma contraída. I will fica all. Eu sei que é um pouquinho difícil de falar no início, porque é o dark L que a gente fala. Quando a língua vai para trás, quando você pronuncia o L, não é igual o L do português. L, L, a língua vai um pouquinho para trás. Eu vou gravar um vídeo ensinando a pronunciar esse dark L. Mas se você pesquisar aqui no YouTube, tem um monte de professor que já ensinou isso. Então, pode pesquisar algum professor. Coloca lá, dark L. Que aí ele vai te ensinar a pronunciar corretamente. Mas eu vou gravar também para vocês. Daqui a alguns tempos eu gravo para vocês. Mas vamos lá. Então, ao invés de você falar I will, você fala all. Assim como ao invés de você falar he will, você vai falar he'll. Ok? E assim vai com todas as pessoas. Então, é muito mais comum eu falar essas formas contraídas dele. Tá bom? Então, beleza. Vamos agora para a forma negativa. Isso aqui que eu acabei de explicar, então, foi a forma afirmativa. A forma negativa, basicamente, o que você vai fazer? Acrescitar o not. O not. Olha aqui, ó. You will travel. You will not travel. He will not dance. They will not play. Tá? Só que aí também é muito mais comum eu falar com a forma contraída. Só que nesse caso, a forma contraída é entre o will mais o not. Que aí fica o want. E aí vai ser o want para todas as pessoas. I want. You want. We want. They want. Fica igual para todo mundo. E depois, o verbo que o segue também fica na sua forma básica. Ok? Então, ó. Complete the rule. We use will or want to make predictions. Então, nós usamos will or want para fazer previsões, suposições, coisas que você acha que vai acontecer. E aí no próximo slide eu vou te explicar qual é a diferença do will para o be going to. Beleza? Então, vamos lá aqui. Deixa eu acrescentar mais uma coisa. Olha aqui. Watch out. We also use will or want to talk about future facts. Então, para você falar de fatos futuros, você também pode usar will. They all arrive on the 11 a.m. tram. Eles chegarão no trem das 11 horas. Ou eles chegarão às 11 horas de trem. Enfim, você escolhe aí como você quer traduzir. Lembra que em tradução a gente pode brincar, não precisa ser essa coisinha quadradinha não. Tá bom? Agora, vamos ver então como que é a diferença do will para o be going to. Gente, se você ficou na dúvida, essa aula está gravada. Volta e assiste essa aula não sei quantas vezes. Eu vou passar exercício para você também. Você vai fazer o exercício comigo aqui durante a aula. Tem exercício para você baixar e fazer. E aí se você fizer tudo isso, assistiu a aula de novo, fez o exercício, ficou na dúvida, bota aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas o importante é você pegar a estrutura. O will mais o verbo na sua forma básica, ou won't. Quando ele for uma frase negativa. E agora eu quero te explicar então, quando que você usa o will, quando que você usa o be going to. Olha aqui, ó. There are more than 7 billion people on the planet and overpopulation is going to be a big problem. Então, ó. Há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e a superpopulação is going to be. Vai ser um grande problema. Agora, olha a outra frase. A good education will help us make the world a better place. Então, observa que as frases, ambas estão falando de futuro. Mas como elas foram construídas, a ideia por trás delas é diferente. Ó. We use will to make predictions based on an opinion. Então, quando você está dando uma opinião sobre o futuro, quando você está fazendo uma previsão. Cara, eu acho que vai acontecer isso. Você vai usar o will. Então, ó. Olha aqui no segundo exemplo. A good education will help us. Então, vai nos ajudar. É uma opinião sua. Você talvez não tem números. Você não tem índice. Como que você pode provar isso? Você não tem isso. Então, você está dando uma opinião sua. Agora, quando você está falando, ó. We use be going to make predictions based on evidence. Então, quando você está falando sobre o futuro. Uma previsão para o futuro. E é baseado em uma evidência. Seja em estatística. Seja em números. Seja em alguma coisa que você está vendo ali. Você vai usar o be going to. Então, basicamente, é essa a diferença de um para o outro. Quando eu estou falando de previsões sobre o futuro. E você também pode usar o will ou won't to express decisions taken at the moment. Então, quando você acabou de tomar uma decisão aqui, agora, você pode usar o will. Olha aí, ó. It's raining hard. Está chovendo pesado. I'll wait until it stops. Então, eu vou esperar. Eu esperarei até parar. Porque foi uma decisão que você tomou aqui agora. Pô, tomei aqui agora. Então, você pode usar o will. Beleza? Então, essa é a diferença do will para o be going to. E é importante você saber para você realmente não cometer alguns erros. Porque é muito clássico. O aluno está dando uma opinião. E ele está querendo usar o be going to. Não. Se você está dando uma opinião sua. É o will que você vai usar. Ok? Você só vai usar be going to quando é baseado em uma evidência. Uma coisa ali que você está vendo. Um fato. Pô, aqui é o gato vai roubar o peixe. Se você assistiu na minha aula anterior. Então, é uma coisa que você está vendo que vai acontecer. Beleza? Então, bora fazer um exercíciozinho aqui. Para poder treinar um pouquinho melhor isso. Você vai estar usando as estruturas will ou be going to. Então, você precisa analisar a frase para você saber qual dos dois você vai usar. Lembrando que quando você usa o be going to, você precisa colocar o verbo. Conjugar o verbo be de acordo com a pessoa. Am, is ou are. Beleza? Então, vamos lá. Então, dê pause no vídeo. Primeiro, force sua mente a conseguir responder isso daqui. E aí, depois você volta e assiste a minha explicação, as respostas que eu vou te dar. Alright? Então, lá. Estou acreditando que você deu pause e fez. Vou lá. Vou confiar em você. Number one. Our choir is hanging well. Nosso coral está cantando bem. We win the competition. Então, é uma previsão de futuro. Ele está prevendo que eles vão ganhar a competição. Essa previsão é baseada numa opinião própria ou em algo que ele está vendo, que está dando um sinal. Ele tem um sinal. Ele está vendo alguma coisa ali que está dando esse sinal de que eles vão ganhar. Bem, é um sinal que ele está ganhando. Porque o grupo de coral está cantando bem. Então, é um sinal. Ele está tendo uma evidência de que eles vão ganhar porque está cantando bem. Ok? Se ele não tivesse evidência nenhuma, aí seria o eu. Bom, lá. Number two. I don't think Adam likes cartoons. He watched Despicable Me. Então, Despicable Me é o meu malvado favorito. É o filme, né? Então, eu não acho que o Adam gosta de cartoons e desenhos animados. Então, aí o que você acha? Ele está dando uma opinião própria ou ele está falando uma coisa que ele acha baseada em nenhuma evidência? Gente, não tem evidência nenhuma. Ele só olhou e não percebeu nada. Não tem nenhuma evidência dando para ele que o Adam não gosta de cartoons. Então, é uma opinião própria. Por isso, eu estou usando o want. Vamos lá. Number three. It's raining today. There aren't any clouds in the sky. Então, ele está falando que não vai chover hoje porque é uma frase negativa, né? Isso está sendo baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Não tem nenhuma chuva... Desculpa. Não tem nenhuma nuvem no céu. Então, ele olhou e não tem. É uma evidência. Então, por ser uma evidência, você vai usar o be going to. Como eu estou falando it, it isn't going to rain. Number four. Watch out. That glass... Fall off the table. Então, ele está falando... Cuidado. O copo vai cair da mesa. Então, ele está vendo que alguma coisa vai acontecer. Se ele está vendo uma evidência. Se é uma evidência, é o be going to. Nesse caso, that glass is going to fall. Number five. I think Charles doesn't have passed his exams. Então, ele está falando que ele acha que o Charles vai passar nas provas porque ele estudou muito pesado. He studied very hard. Isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Só que eu preciso chamar a sua atenção. Ele estudou muito pesado, estudou muito, né? Não é uma evidência. Então, fique ligado que isso é uma pegadinha. Se ele tivesse falado assim, ah, ele fez vários simulados e tirou 80%, 90%, aí sim seria uma evidência. Nesse caso, isso aqui não é uma evidência. Por isso, eu vou usar o will. Cuidado com as pegadinhas. Number six. The score is three to zero to Ben and Anna. Então, o ponto, os gols, aí vai depender do tipo de jogo que está acontecendo ali. They, eles, alguma coisa, eles vão vencer o jogo. Então, eu estou vendo para cá. Já está de três a zero para Ben e Anna. Então, eu acho que eles vão ganhar. Então, isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? É baseado em uma evidência. Já está lá três a zero. Talvez já está acabando. Falta um minuto para acabar. Então, por isso, é uma evidência. Por isso, eu uso o Be Going To. Number seven. I think people. Eu acho que as pessoas usam only sustainable energy in the future. Então, eu acho que as pessoas vão usar apenas energia sustentável no futuro. Então, isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Em uma opinião própria. O will, né? Você baseado em quê? Se você tiver algum número, alguma estatística e apresentar, aí você pode usar o Be Going To. Se não, é só uma opinião própria. E agora, vamos aprender aqui como que a gente utiliza esse will para fazer frases no futuro. Olha o exemplo que eu trouxe aí para você. Will the world be a better place in the future? Yes, it will. Então, o mundo vai ser um lugar melhor no futuro? Então, gente, vamos lá. Se eu quero falar, eu quero dar a minha opinião. O mundo vai ser um lugar melhor no futuro? Opa, I will não, né? The world will be a better place. Então, é uma opinião minha e aí eu estou usando o will. Agora, se eu quero perguntar para você, eu quero saber da sua opinião. O mundo vai ser um lugar melhor? Bem, o verbo modal, ele é um verbo que ele tem uma função muito específica. Ele sinaliza, não só o will, mas todos os verbos modais, ele sinaliza que alguma coisa está acontecendo naquela frase. Seja para colocar a frase no passado, seja para você mudar o tempo verbal, como é o caso do will, como é o caso do od. Então, quando eu estou usando o verbo modal e eu estou fazendo uma pergunta com ele, a única coisa que você precisa fazer nessa pergunta é colocar esse verbo modal no início da frase, antes do sujeito. Nesse caso, o sujeito aqui é the world, the world que é equivalente a it, que é coisas e animais. Então, will the world be a better place? O mundo será um lugar melhor? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o will antes do sujeito. O sujeito é the world, eu simplesmente coloquei o will antes dele. E isso vai ser para todas as pessoas. Will she travel? Estou querendo saber a sua opinião. Ela vai viajar mesmo? Ela viajará? Will they work? Cara, será que eles vão trabalhar mesmo? Eles trabalharão? Ok? Então, é muito simples. Só pegar o will e colocar antes do sujeito. Então, olha aqui o meu chart. Will, cadê o mouse e aparece? Mouse, cadê você? Vamos lá. Ok. Will I, will she? É o que eu acabei de falar, né? E aí, depois segue com o verbo principal na frase. E aí, como é que você responde isso? Tanto na afirmação e em negação. Basta você responder, se for eu, yes, I will. Eu não preciso falar, yes, I will travel. Não, yes, I will. Ou se eu for falar, não, no, I won't. E isso vai ser equivalente para todas as pessoas. Ele, ele vai viajar? Will he travel? Yes, he will. No, he won't. Ok? Então, basicamente, a estrutura é a mesma. O will, you won't. Você só vai mudar a pessoa sujeito. Alright? Bora fazer alguns exercícios aqui. Opa, já dei a primeira resposta. Faz de conta que você não viu. Bora praticar um pouquinho, porque a gente tem que fixar esse conteúdo. Ele é simples, ele é tranquilo. Mas tem que praticar para poder fixar e garantir que essa informação está sendo armazenada na sua memória de longo prazo. Vamos lá. O que você precisa fazer? Você vai pegar essas palavras que estão aqui no box. Be, become, get, go, travel, use, wear, and win. Be, se eu estar, become, se tornar, transformar. Get é um verbo coringa, né? Pode significar várias coisas, mas às vezes é no sentido de conseguir pegar. Go, ir, travel, viajar, use, usar, wear, vestir, e win, vencer. O que você vai fazer aqui é montar frases interrogativos com o eu e esses verbos. E aí você vai ter que responder aqui do lado na afirmação ou negação. Vamos lá. Então dê pausa lá no vídeo e só volte a dar play quando você realmente ter feito essa atividade. Bem, acreditando, eu estou confiando mais uma vez em você que você deu pausa e você forçou sua mente aí, sua cachorra a fazer algumas mágicas aí dentro com seus neurônios. Eu vou dar, vou explicar aqui pra você. Vamos lá. Número 1. Alguma coisa? There, tananã. More technology in the future? Yes, there. Então ele está querendo saber se haverá mais tecnologia no futuro. Bem, gente, aqui é muito simples. Eu vou te falar já de cara aqui, ó. Como eu estou fazendo perguntas com o eu, o eu, ele vai ser o mesmo pra todas as pessoas. Você não precisa de queimar neurônio. O eu é o mesmo pra todas as pessoas. Não tem variação. E como é pergunta, ele vai no início da frase. Então, o eu, there, que é no sentido de existir, existirá. O eu, there. Qual é o verbo que cabe aqui? O eu, there, be, né? Porque there is. Lembra do there is e there are? Eu já tive uma aula sobre isso aqui, hein? There is and there are. Então, existe e existem, né? Então, todas as vezes que eu estou falando sobre existir, eu vou usar o verbo to be com there. Só que nesse caso, é uma pergunta, deixa eu colocar aqui, é uma pergunta com o verbo modal will. Então, will there, eu não posso falar will there is ou there are. Por que que eu não posso? Lembra que quando eu uso will, o verbo fica na forma básica? Qual é a forma básica do verbo to be? É be. Então, por isso que fica will there be more technology. Beleza, e aí eu vou responder yes, there. O que que você colocou? There will, porque quando eu estou respondendo, eu vou usar o sujeito, mas o verbo, no caso, o verbo modal will. E aqui quem está fazendo o papel do sujeito é o there, que dá essa ideia de existir. Beleza? Number two, eu já sei que é o will, que ele vai para todo mundo. E aí eu acabei já dando a resposta para você, né? Will you get a new car for your birthday? Você vai ganhar, você vai conseguir, você vai ter um novo carro para o seu aniversário? No, I, como é que fica então? No, I won't, eu estou negando. E aí você vai sempre saber que aqui nessa segunda parte, ou é o will ou é o won't. Por que isso? Porque o will e o won't vai com todas as pessoas, não tem nenhum tipo de variação para eles. Beleza? Número três, a gente já sabe que é o will todo mundo, com todo mundo, logo no início da frase. Will we, tananã, the game? Então o que a gente faz com o jogo? A gente ganha o jogo, ou perde, né? Nesse caso não tem que perder, então vai ser o win. Will we win the game? Nós vamos ganhar o jogo? Yes, we will. Perguntas com o will, eu respondo com o will. Número quatro, eu já sei que é o will, porque é uma pergunta com o futuro. Will Maria, tananã, to Paris next month? O que a gente faz em Paris? A gente viaja, a gente vai para Paris. E aí, aqui, caberia duas possibilidades, né? Go and travel. E aí você precisaria analisar para ver se outra frase não cabe só um, porque aí é por eliminação mesmo, entende? Nesse caso, a gente vai usar o go, porque lá embaixo a gente vai usar, aliás, o travel já foi usado aqui em cima, né? Já está eliminado o travel. Por esse motivo que não tem como usar o travel aí, no caso é o go mesmo. Will Maria go to Paris next month? Yes, she will. Número cinco, will people, né? A gente sabe que é o will com todo mundo. Computers in a hundred years. Então, o que a gente faz com o computador? A gente usa o computador. Will people use, as pessoas vão usar computadores em cem anos? Afirmação. Yes, they will. Número seis, will you that blue dress to the wedding? Então, o que a gente faz com um vestido azul? A gente veste o vestido, né? Então, wear. Will you wear? E aí, você vai responder, no, I won't. Número seven, the last one, will Oliver become, né? O Oliver vai se tornar um jogador de futebol profissional? Não, ele não vai. No, he won't. Poor Oliver, he won't be a soccer player. Guys, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Lembre-se de baixar PDF, MP3, praticar. Assiste essa aula mais uma vez, que essa é uma aula muito importante. Gente, se você ficar na dúvida, coloca nos comentários, que eu vou responder, eu vou tirar suas dúvidas. E lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal. Marca os amiguinhos, chama os contatinhos para poder curtir, se inscrever no canal, que aí eu vou ficar super feliz. Beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.